Opa, risoleira já. Já levou, tchau, obrigado. Risolera, kit batom, kit batom. Tinha que ver a tristeza na cara do Alex, chate. Ele tá, ele tá, mano, ele tá quase chorando, mano. Deu pra sentir, mano. É o Florence, contém três unidades... Imagina, mano, de um final de semana pro outro, tu tem um prejuízo de mais de 300 mil reais. 70 reais, 3 perfumes. Não é o financeiro, né, mano? É também, mas o problema é o bagulho do cliente, velho. É, mano, é o bagulho do cliente. Vai ter gente que não vai querer deixar o videogame lá, tá ligado? Vai ter gente que vai querer fazer showzinho com ele. O cara vai querer fazer showzinho. Esse aqui é o Turmalina da Eliana. Contém um jequitil desodorante e dois sabonetes hidratantes e um óleo. Kit Eliana. 85 reais. Porra, mano, é disparado da Eliana muito baratinho. Desparado o quê? Da Eliana. Saiba que o cara que desistiu das caras aqui, tá amaldiçoado por mim. Tá vendendo sim, lá. Meu kit Eliana. Não, vai lá, né? Vai, velho. Mano, eu conheço quem tem um videogame dessa cor, hein? Eu conheço quem tem um videogame dessa cor, hein? E ele sabe. Só achei que tinha pouca coisa. Tem que usar pra caralho, mano. Giovanna Antonelli. 45 reais. Giovanna Antonelli. 45, ó. Desodorante, colônia feminina e hidratante corporal. Gente, paga pro Navas? Não. Paga pro tio, né? O tio recorde, não. O tio recorde, não. O sol, IDS, PSP, Shone. Play 4, Play 3. Leonardo Toledo. O que é Giovanna Antonelli? Eu não comparei. É uma atriz. É uma atriz, pô. Giovanna Antonelli. Se tiver alguma coisa aí do... Esse aqui é o Brine Mais. Brine Mais. Celso Portioli. 100 reais. Se tiver do Celso Portioli, eu compro. Ele não tem o perfume? Ele tem, não tem? Portinari. É Portinari. Não é Portioli. É Portinari. Não, não. Ele tem o perfume Portioli, pô. Ô, louco. Eu nunca vi, não. Tem. Deve ter, deve ter. Tem, pô. É todo mundo ali, cara. A Eliana tem, pô. Tá no contrato, caralho. 22 reais. Porra, tem mesmo, é o Portioli. Caralho, é da GQT, maluco. É, pô. 25 reais. Aí, ó. Por que você não lança o perfume seus aí, ó? Dois brinquem, um pingente. Perfume iludieiro. Perfume, como é que ia ser? Eu vou peidar. Eu vou peidar numa garrafa pet aqui e vender. E aqui tem o Portioli Blue. Caralho, porra. Você não viu a mina? Lá, 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 lá. Comprar, rato. 29 reais. Comprar, rato. Vem comprar. Tá barato esse Portioli. Eu vou comprar. Comprar, rato. Comprar, rato. 29 reais. Caralho, não pensei que ia aparecer, velho. Pô, que sacanagem. E essa risada do Chaves aí, velho? Que que é louco isso? Ai, caralho, velho. Ô, alguém tá com o Overwatch 2 aí, mano? Ó, peraí. Tô nada. Ah, falando nisso, eu zerei o Horizon. Eu preciso entregar pra você, velho. Não, não tá. Pega uns três. Mas já tá vendendo o Overwatch 2? Toma 200 reais. Não, pô. Tá na beta o jogo. Na alpha, sei lá. Maurício, você autoriza a divulgar mensagem? Só me confirma sim ou não, aí. Tchau. 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 Tchau.